Olá, caro amigo! Hoje na nossa aula de Torá, nós vamos falar sobre o dia 1. Está pronto? Ingressa comigo nessa jornada. No versículo de hoje, nós vamos estudar, está escrito na Torá, Bom, primeiro nesse versículo, o que chama a atenção é, em todos os outros dias da criação, está escrito e foi o segundo dia, e foi o terceiro dia, e foi o quarto dia, foi o quinto dia e assim por diante. Aqui, a Torá muda e não fala foi dia primeiro, mas sim dia 1. Então, por que ela muda a linguagem? Então, tem uma explicação simples, o Rashi traz aqui, ele fala que é para indicar que nesse dia só tinha 1. Quem era esse 1? Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Erhad, escuta Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é 1. Não existia 2, não existia 3, não existia nada mais do que Ele. Somente Ele, somente 1. Se falassem no dia 1º, então, tudo que é 1º dá a conotação que tem o 2º, que tem o 3º, mas quando a gente fala 1, é um número absoluto, só existe 1. Então, a Torá quis frisar esse ponto, que na criação não tem mais nenhum outro fora Deus, somente 1 e único, ok? Então, esse é o motivo pelo qual a Torá, ela muda um pouquinho. Agora, muito interessante também, que diz os comentaristas, que nesse versículo nós aprendemos uma coisa fantástica. Eu li, essa semana, eu recebi no celular, tinha uma reportagem da CNN, ou algum outro jornal, não me lembro agora exatamente, eu não costumo ler jornal, que chegou no meu celular, uma pergunta de um repórter, se os cientistas conseguem provar a existência divina, e se Deus realmente criou o mundo, ou será que Ele está limitado nas leis da física que Ele criou, as leis da natureza? Eles perguntam lá, por exemplo, se Deus consegue viajar mais rápido que a velocidade da luz. Eu achei aquilo muito engraçado mesmo, né? Como é que eles, a imagem que eles têm de Deus, muito primitiva, parece que estão na idade da pedra ainda, pensando se Deus está limitado na velocidade da luz, ou coisa assim. Eu ri quando eu li aquela reportagem, né? Parece reportagem, se estivessem na idade da pedra, ainda levava em consideração, mas hoje em dia, a pessoa perguntar isso, no nosso versículo está escrito, foi noite, foi dia, dia 1. Os sábios falam que aqui Ele criou o tempo. Deus, Ele é atemporal. Deus, Ele está acima do tempo. Ele não está limitado no tempo. Ele criou o tempo, e Ele está acima do tempo. Para Deus, passado, presente, futuro, é no mesmo ponto. Ele está acima disso também. Ele está vendo tudo de cima. Eu vou tentar explicar hoje, elucidar um pouquinho melhor para vocês, esse conceito, tá? Antes disso, uma história. Olha, quando eu tinha, isso foi em 1999, aproximadamente, eu levei um grupo de moças para passear em Israel, um seminário. E chegando em Israel, a gente teve, entre outras coisas, uma palestra de uma senhora, que ela teve uma morte clínica. Ela saiu da academia de ginástica, estava indo para casa, a viga passou embaixo de um prédio em construção, caiu uma viga na cabeça dela, ela morreu. Mas, depois de alguns instantes, ela ressuscitou, ou ela acordou, como você quiser interpretar isso. E ela voltou à sua consciência, teve suas sequelas, foi tratada e ficou boa. Mas ela se lembrou de tudo o que ela viu lá em cima, porque logo depois que ela foi acidentada, e voltou, levaram ela para casa, ela pegou um papel e uma caneta e escreveu. Quando o marido chegou em casa, levou ela para o hospital. Então, ela se lembrou, pelo fato de ela ter escrito aquilo documentado, ela reviu aquilo depois. E ela conta que uma das coisas que ela viu nessa morte clínica foi, mostraram para ela o vídeo da vida dela, desde o momento que ela saiu do útero da mãe dela, até o momento que caiu a viga na cabeça dela, lá na cidade de Tel Aviv, com 22 anos de idade que ela tinha. Ela viu tudo, 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 toda a sua vida. Pois, enfim, não vamos contar hoje a história inteira, mas ela ressuscitou, ela reacordou, reanimou e voltou para o corpo. Ela perguntou para os médicos quanto tempo ela deve ter ficado lá desmaiada, ou morta, ou o que for que seja. E os médicos falaram não mais do que quatro minutos, porque se ela tivesse passado mais de quatro minutos, com certeza ela voltaria com sequelas no cérebro, ia parar a oxigenação no cérebro, ia fazer defeitos lá, ia voltar com sequelas, e como ela voltou sem salve inteira, sem defeitos, uma pessoa sadia totalmente hoje, normal, sinal que não passou quatro minutos. Mas a gente se pergunta, como é que ela ficou lá em cima? 22 anos, ela viu um vídeo de 22 anos lá em cima, a vida inteira dela, desde que ela saiu do útero, até que caiu a viga, passando pela infância, adolescência, até o casamento dela, como ela viu em menos de quatro minutos, ela viu 22 anos, gente. Então a resposta é o seguinte, está escrito no Salmo 90, que mil anos aos seus olhos, é como o dia de ontem que passou. Mil anos, mil anos, mil dos nossos anos, mil anos nossos, é como o dia de ontem, um dia para Deus que passou. Porque o tempo, já falava a Rassidut, e acaba lá antes do Einstein descobrir isso, o tempo é relativo. Isso está escrito aqui na Rassidut, 300 anos antes do Einstein descobrir isso. O tempo é relativo. O Salmo já falava isso, o Salmo 90, que mil anos nossos, é um dia de Deus. O tempo é relativo. Mas não porque Deus fica viajando em uma velocidade muito alta, e o tempo passa mais rápido, não. Porque lá em cima o tempo é condensado. Deixa eu explicar para vocês, tentar explicar isso melhor. É um conceito profundo, mas nós vamos entender, gente. Imagina você que ia ver um filme do YouTube, da Netflix, ou do computador. Um filme que ele tem 3 gigas de memória. E você coloca para fazer o download. É um filme de uma hora de duração. Você dá um download, você fica vendo lá o Google fazendo o download, e dentro de um minuto e meio, dois minutos, você tem o vídeo inteiro, o filme inteiro de uma hora no seu computador. Ou seja, essa uma hora desceu para o seu computador em dois minutos, em um minuto. Por quê? Ela desceu de uma forma condensada. Ela desceu em uma velocidade muito rápida. Então, aqueles dois minutos, eles têm dentro deles já uma hora. Tá? se a gente sobe num plano mais profundo dentro do computador, ele está dentro de um ponto dentro da memória RAM, dentro de um micro milésimo lá dentro da memória, de um chip, ele está dentro ali, do seu celular. Ele está condensado de uma coisa, está tudo ali. Certo? Demorou dois minutos para entrar no seu computador, mas, num plano em cima, ele está tudo condensado num ponto só. É a mesma coisa que acontece quando nós subimos de nível. Nós estamos no plano físico e material. Se nós subimos para um plano acima espiritual do nosso, lá as coisas passam mais rápido. Lá o tempo, ele é mais veloz. Lá as coisas, elas andam de uma forma mais condensada. De forma que, em quatro minutos, pode passar rapidamente vinte anos. O tempo é condensado. Você vai subindo mais níveis, o tempo é mais condensado ainda. e o tempo é mais condensado ainda cada vez que você sobe até o ponto onde mil anos é como o dia de ontem que passou. Assim falam os salmistas. Só que você sobe mais um pouco. No mundo de Atsiluto, por exemplo, lá tudo se condensa num ponto só. O passado, os seis mil anos de criação, eles convergem num único ponto. E lá, o passado, o presente e o futuro, eles estão no mesmo lugar. Deus, Ele está acima disso. Deus, Ele criou isso tudo. Deus, Ele é atemporal. Um conceito realmente que nós não conhecemos, não temos como entender, porque nós somos pessoas limitadas, seres humanos, que vivemos somente dentro do tempo e espaço. Porém, Deus, Ele é atemporal. Ele sempre existiu. Ele sempre existirá. Ele existe. Deus reinou, Deus reina, Deus reinará para todos sempre. Deus está acima do tempo. Legal, gente. Espero vocês na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto